E fique agora com o quadro Momento ANPPD com Davis Alves. Você citou a internet, Davis. Hoje você procura um exemplo, uma bicicleta na internet, você entra no Facebook e você não aguenta mais ver propaganda de bicicleta. E a gente tem visto também muitos cursos que eu reparei o quê? Eles colocam o valor lá embaixo do curso, no EAD, você preenche os dados, o CPF e tal, e quando você tenta avançar, não vai. E aí você vai ler os comentários, aí o pessoal começa a falar. Ó, porque daqui só está usando nossos dados para chamativo. Você não consegue avançar para ir na inscrição, breca ali. Isso daí, como que você enxerga esse tipo, por exemplo, digitou a bicicleta, vem um monte de bicicleta no Facebook e isso daí também chega a ter uma multa ou não? Claro, isso é possível tecnologicamente através de identificadores eletrônicos, Rogério. Identificadores eletrônicos nós chamamos de cookies. É o que nós chamamos de cookies. O que são cookies? São arquivos que entram no seu computador para ficar fiscalizando o que você está fazendo. Na verdade, existem dois tipos de cookies, tá? Existem cookies operacionais e existem cookies de marketing. Os cookies operacionais são aqueles que são necessários para o site funcionar. Por exemplo, um carrinho de compras. Se você... não quer dizer que é errado ter cookie. Se a pessoa não aceitar, pode ser que alguma funcionalidade do site não funcione. Para isso, são os cookies operacionais. Agora, existem cookies chamados cookies de marketing. Os cookies de marketing são aqueles que ficam fiscalizando o que você faz nos sites, armazenam isso e fazem duas coisas. Ou eles te oferecem produtos novos, eles escaneiam sites que têm produtos semelhantes, ou pegam aquelas suas preferências e enviam para a empresa de marketing. Se o cookie for de marketing, tá, Rogério? Sim, a empresa tem que avisar e pedir o consentimento. Agora, se o cookie for... cookie técnico, se ele for um cookie de sessão, um cookie operacional, como eu já expliquei, não precisa necessariamente pedir o consentimento. O site tem que pelo menos avisar. Este site possui cookies. Os cookies permitem identificar você. Só que os cookies do nosso site são cookies operacionais necessários para o funcionamento do site. É necessário, porque através dos cookies, Rogério, eu consigo identificar o indivíduo. Dentro de um cookie, o cookie pode coletar o IP da pessoa. Então, através do IP... Claro, se eu tiver uma liminar judicial, mas através do IP eu posso obrigar o provedor de internet a me falar de quem que era aquele IP, qual que era o usuário que naquele dia, naquela hora, estava lá atribuído com aquele IP que eu capturei. Então, cookies, todo mundo que tem site tem que se adequar ao LGBT, tem que avisar? Resposta sim. E ainda mais, se for para marketing, tem que pedir o consentimento. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Centro Automotivo Porto Seguro Leve-me Integrar, inovar e acelerar sua empresa Cacau Foods Prove e se apaixone Telecontrol Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Unimed Marina Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo Futuros CW15 Coworking O novo endereço da sua empresa está aqui Amigas do lado A mãozinha linda que você merece Eficaz consultoria C&M Seguros Seguro, só com corretor de seguros Assim, Associação Comercial e Industrial de Marina Pierut Studio Produção de áudio e áudio publicitário Binaural Ajudar as pessoas a ouvir É a nossa especialidade Grupo Paradigma Personal Coaching A sua saúde em primeiro lugar Stellion Máquinas e acessórios para costura Sunline Pra você ficar online Uberlei Rocha Contábil Média Biz O seu negócio na internet Trend Bikes Marília Tecno Plus É mais É plus Onde você estiver Impacta Tradição na transformação de pessoas e empresas Corte cabelo no seu salim E sua satisfação será sem fim Life Empresas Com sua empresa sempre Ponte Cabelo no seu chime Ponte Navarri Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho